E aí, nosso repórter, Gemelais, estamos gostando pra vocês, conhecedor brasileiro, a moça, 1962, Otobro, Pepe, 1975, José, 1979, Karine, 1980, 81, José, 1996, Jeová, Internet, 2007, 2000, 2017, José, e aí, nosso repórter, Gemelais, estamos gostando de fazer isso, conhecedor brasileiro, e aí, nosso repórter, Gemelais, estamos gostando de fazer isso, conhecedor brasileiro, e aí, nosso repórter, Gemelais, estamos gostando de fazer isso, conhecedor brasileiro,